E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? É claro que tem vídeo pessoal, já já vamos liberar o vídeo aí pra vocês também Foi um evento muito interessante pessoal, muito movimento mesmo ali Eu esperei diminuir um pouco o movimento pra trazer um vídeozinho pra vocês rápido de como foi o evento Se você não veio nesse, esperamos você com certeza no próximo Não vamos ficar enrolando então, deixe o vídeo na sequência aí pra vocês E aí o Val me escreve assim Que faldo Não, que faldo Não, não, não Obrigado Duque, duque, duque Vai duque Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não